Olá, aqui é o Tito, mais um vídeo, bem-vindos. Hoje eu vou estar trazendo aqui um guia de suporte. Eu já fiz o guia de jungler, agora vamos para a segunda linha que eu considero a mais difícil do jogo, né? Junto com o jungle, né? O suporte, ele é muito difícil de jogar e muita gente tem muita dúvida, tá? Então vamos lá. O suporte, como o próprio nome diz, ele é o god que vai dar suporte para o time. Pro time, lembrando pro time, você não é suporte do ADC, você é suporte do seu time inteiro. Você só vai começar na dual lane, que no caso é a lane longa, né? A lane que tem as torres mais distanciadas e tem o buff roxo. Você vai começar com o seu inicial, vai começar com o tier 1, o item que você queira fazer. Geralmente a galera faz a tebs, vai fazer o rogue e se não me engano dá para fazer 5 potes de vida com o dinheiro que sobra, tá? De relíquia tem várias opções hoje em dia, tem a meditação, tem o shell, tem o blink, tem o slow, tem o bracer. A galera geralmente costuma de meditação ou shell, tá? Então, vamos lá. O começo do suporte, atualmente, ele é... você vai começar no buff roxo primeiro. É, você vai estar farmando aquele roxo, o buff do suporte ele demora a nascer, então não tem porque você esperar ele aqui. E você vai começar no roxo. É, lembrando, você tem um rogue para matar os minions pequenos do roxo rápido, para você não apanhar tanto. Só que não mate o minion grande, até o seu ADC chegar na área. Você vai dar a skill aqui, usar o rogue e você... Claro que eu estou nível 20 aqui, você... aqui eu dou mais dano do que o normal. Vai esperar o ADC chegar. ADC chegando, você pode matar o buff e ir para a lane junto com ele. A lane phase é um bagulho que você vai pegar com o tempo, tá? Porque aqui é um 2v2 e qualquer cagada que você fizer vai causar a morte ou sua ou do seu ADC. Então, tem que tomar cuidado na lane phase, tá? É, geralmente, que fightou com o ADC, ganhou pressão, você pode tentar procurar invade aqui nessas arpias. Ou então, ir pelo safe e fazer a sua própria arpia aqui e continuar na lane. Geralmente, a galera fica na dual lane como suporte até o nível 5, nível 6. Depois disso, geralmente, vão para a base, né? Vocês vão limpar o wave aqui junto com o seu ADC. Vai dar B e continua a build e começa a rotacionar. Na rotação, uma coisa, você faz 5 potes de vida. Por quê? Porque os starters de suporte, que no caso são Sentinel's Gift, Benevolence e War Flag, eles sempre dão algum regen de mana, tá? Pode ver que sempre tem MP5 nos itens. Então, se você conseguir usar skill e esperar um pouco, você vai ter um regen de mana maneiro e vai ter que só curar a sua vida. É, rotacionando para o mid, você vai agir meio que quase igual que na dual lane, vai procurar engage, vai procurar defender o seu mid, vai tentar dar rotação. Você é quase, no Smash, o suporte é quase um segundo jungler. Claro que você não vai farmar a selva do seu jungler. Você não vai fazer nenhum head sozinho, não vai fazer o speed sozinho. E uma dica, não vai para o speed no early game, dividir XP com o jungler. Isso vai deixar ele bem bravo e não recomendo você ir para o speed do seu jungler. Mas farmar o vermelho junto com o seu time, farmar os backcamps junto com o seu time, farmar o verde, que é o seu buff, né? E pegar ele é bom também. E, basicamente, do nível 6 até o nível 16, 17 aqui, você vai estar meio que grudado com o seu mid lane, né? Vai andar com ele, vai rotacionar com ele, vai engajar com ele, vai defender ele. Claro que tem situações que, por exemplo, vamos supor que o seu solo está lá, está levando pressão na lane, você pode ir lá ajudar ele. Ou você pode até ir lá gancar o solo inimigo. O seu ADC está levando pressão, então ele quer dar pressão roubando o buff, você pode ir lá avançar também. Esse, basicamente, é o Rotate padrão do suporte. E no Smite, o suporte é frontline, tá? Ele não é igual em outros MOBAs, como League of Legends, diz que o suporte é healer, que o suporte é... Não sei, não sei se ela tem que ser DPS e fazer suporte, mas no Smite, o suporte tem algumas funções. Que, no caso, é ser o cara que dá o engage, que dá o start, ele começa uma fight. É o cara que vai tirar os ativos, tirar os escapes, tirar o recurso do inimigo, para o seu jungler conseguir cobrar esse inimigo depois. E é o deus que vai tancar o objetivo, além de defender os seus teammates, né? Por exemplo, a cidade de mira aqui, vai ter um Fenrir no seu jam. Você vai dar um freeze nele e impede o Fenrir de continuar no combo. Então, por isso que eu não recomendo nem um pouco você jogarem com gods tipo healers, ou então magos, ou então ADCs, ou então assassinos. Alguns assassinos não recomendam vocês fazerem eles suporte, tá? Vamos falar de vigia agora. Vigia dos suportes. O suporte, ele tem que guardar, mas só que lembrando que não é só ele que guarda, juntamente com aquilo que eu falei, que não é só o suporte, o suporte não é suporte do DC, é suporte do time, e ele também não é o único cara que guarda, o time tem que ajudar a guardar. O suporte, ele vai guardar de acordo com a partida, tá? Se a partida tiver uma partida mais agressiva, você pode optar por colocar wards agressivas, tirar a visão deles avançadas, concentre o ward aqui na frente, pra tirar a visão deles e conseguir dar engage e gankar o inimigo. Se o jogo tá mais recuado, mais defensivo, você pode optar por colocar a center ward aqui nessa região. No começo do jogo, você vai tentar guardar mais no lado da dual lane, por causa da gold fury, e por causa que o seu ADC pode levar a gank. É uma ward muito boa, é a ward aqui, nesse spot aqui. Porque o seu ADC vai conseguir ver o inimigo, antes do inimigo chegar muito perto dele. Então, nessa região aqui, é muito bom guardar. Algumas situações é bom guardar avançadão assim, tipo, bem no head dos caras, porque você vai saber quando o cara vai estar no head, e pra onde ele vai. Se o cara vai querer ir pro mid, ou se o cara vai querer ir pra dual lane, ou então se ele vai recuar. Essas são as wards. Claro que, quando nascer a gold fury, nascer o escorpião, é bom você tentar garantir os oráculos com o seu time, ou então guardar nessa região aqui, pra não deixar o inimigo pegar de graça. Vamos voltar à base, pra trazer mais o arreds aqui. No meio do jogo, assim, você é bem tanque, você é um god que tá bem tanque já, já tem defesa, já tem aura, porra, material de tryhard, levando minha fênix. No meio do jogo, você é o cara que engaja, igual eu falei mais cedo. Geralmente, o suporte faz um ativo defensivo, e um blink. Geralmente, tem a hora que você faz outras coisas. Mas tem que tomar cuidado, que num certo ponto do jogo, principalmente nas horas das fights do Fire Giant, se juntar uma galera em você sozinho, eles vão te matar muito rápido, tá? E se você morrer, fodeu, porque não tem um cara pra dar peel nos seus aliados. Então, tome cuidado no posicionamento como suporte. Então, vamos lá. Vigias no Fire Giant, barra Pyromancer. É sempre importante o seu time deixar uma sentry ward no Fire, né? Pra tirar a visão do inimigo do objetivo grande, e do Pyro também. Mas não é só seu dever, né? Seu time inteiro tem que defender essa ward aqui, trazendo outras sentries. Wardar. Dependendo do jeito que o jogo tá rolando, você pode wardar mais agressivo. Uma ward nesse esporte aqui é muito bom, porque se você tá fazendo o Fire, o inimigo quase sempre vem por aqui. Essa ward aqui é muito boa. E wardar essa entrada da Django, que também é muito boa, pois o inimigo sempre vai vir ou desse lado daqui, ou daqui do meio, ou aqui da solo. Então, é sempre bom você tá trazendo wards nessa região aqui. Lembrando que também, é... Wards recuadas também são úteis. Claro que se você ver um inimigo guardando essa região aqui, você tem que trazer uma sentry wardar. Basicamente é isso. Você vai pegar o jeito do suporte com o tempo. Você não vai começar o jogo já sabendo jogar de suporte, não vai saber a hora de engajar. Mais umas dicas. Não seja o famoso suporte emocionado. O que é suporte emocionado? Vou deixar manter elas levadas ali, que eu não tô nem negando. O que mais acontece, vamos supor que o seu mid laner limpou a Eve e deu B. O seu mid laner tá na base, tá lá comprando item, porque ele tá com muito gold na mão. E você não deu B, porque você não tem dinheiro. Afinal, você é o suporte, você é o cara mais pobre do time. Aí você tá aqui avançadão, e frisa um Cucucan que tá aqui, dá um combo nele e gasta tudo. Aí vai, o suporte inimigo te dá um controle, o Django inimigo te dá um controle, e o Cucucan vai te dar uma ult na sua cara e você vai morrer, vai ficar falando ok pro seu time. Então, não seja o suporte emocionado. Você não tem que estar sozinho, fazendo, dando CC no inimigo, quando você não pode. Olha essa Materazzo, cara. Solado pelo meu Titã, soladinho Brasílio. Então, lembre-se, tenha em mente o cooldown do seu time, tenha em mente o posicionamento do seu time, você tem que, você não tem o dano geralmente pra solar um inimigo, então você tem que depender do combo seu com o mid laner, o combo seu com o ADC, com o jungler, então não tente ser aquela, não tente gastar tudo à toa num alvo, sendo que não tem ninguém perto de você pra gastar, essas coisas, tá? Então, basicamente é isso, é o básico do básico, tá galera? Vocês vão aprender a jogar de verdade, só jogando mesmo, só comigo falando aqui, é só pra dar um norte mesmo, igual eu já falei no outro vídeo lá de jungler, não é, você não vai sair daqui já sabendo tudo, mas já é uma ajuda, tá? Então, vamos pra parte de falar de piques e de builds. Vamos lá, vamos falar de piques. A classe principal dos suportes é o guardião, mas não é só os guardiões com suportes, e nem todos são suportes, tá? Dessa lista aqui, o que eu não recomendo, principalmente, de não jogar de suporte, é o Jurmungandr e o Cthulhu. Os dois não fazem um bom suporte, eles não têm um engage bom, eles têm um engage demorado, eles não têm um peel bom, o que é peel? Peel se escreve assim, tá? P-E-E-L. O peel é você defender o seu time de alguma maneira, ele não tem um peel muito bom, e ele não age como suporte, ele age muito mais, eles, né, os dois, eles agem muito mais como solo laners do que como suportes, tá? Então, não recomendo nada você jogar nem de Cthulhu, nem de Jurmungandr como suporte, tá? Joguem com os outros guardiões. Agora, todos esses, Ares, Arte, Atena, Bacos, Cabracan, todos esses, fora o Jurmungandr e o Cthulhu, são ótimos suportes, tá? Eles têm engage, eles têm peel, e eles têm como sobreviver a vários tipos de engajamento, do inimigo. Outra classe, obviamente pode ser suporte, é a classe de guerreiro. Geralmente são suportes agressivos, que vão sempre pra cima do inimigo, sempre vão estar tentando tirar ativo do inimigo. Exemplos de guerreiro suporte, Aquiles faz suporte, Materazzo faz suporte, o Erlang faz suporte, o Gilgah faz suporte, Guan Yu, Hércules, Horus, a Nike dá pra fazer, mas não recomendo, o Odin dá pra fazer, mas não recomendo, e acho que foram esses que eu falei. O Horus, principalmente, ele é um guerreiro que ele foi literalmente criado pra ser um guerreiro suporte, tá? Ele não é um guerreiro solo. E outra classe que tem um suporte aqui é Assassinos. Assassinos como Fenrir, Serket e Nezah. Por que Fenrir, Serket e Nezah? Porque todos eles conseguem fazer uma build de tanque, eles conseguem ter uma mobilidade alta de movement speed e de skills, né? A Serket principalmente, porque ela consegue ter um pull e um dash. E eles são suportes que vão gastar muito facilmente ativos de inimigos, tá? Você consegue tirar um beads muito fácil com Fenrir, Serket e Nezah. O pessoal fala que é meio troll, mas não é troll. Garanto pra vocês que até pessoas de high level jogam com essas classes de suporte e conseguem fazer muito estrago. O Fenrir, por exemplo, ele consegue ser o deus mais tanque do jogo, literalmente, se ele mudar certo. E uma outra classe que dá pra fazer suporte são alguns magos. Pra mim, pessoalmente, somente o Barão é um bom suporte, como mago. Ele tem um kit que não é um kit tão bom de engage, mas ele tem um bom kit de peel. Ele consegue segurar o inimigo muito bem, curar o aliado. E ele consegue tankar bastante cabelo de tanque. Os outros magos que a galera geralmente faz suporte são os healers, né? Afrodite, Hell, Shanga, Ha. Só que igual eu falei ali no guia, Healer não quer dizer suporte. A melhor desses aqui pra ser suporte entre os healers é a Afrodite, mas mesmo assim não acho nada bom, porque ela não tem engage. Ela consegue defender um aliado, mas ela defende só um aliado, por vez, e ela não tem um engage muito bom. Ela não tanca tanto e ela não cura tanto, porque a Afro pra curar, como vocês podem ver aqui na habilidade, ela tem que ter poder, né? Ela vai ter que ter poder, e ela não vai mudar poder porque ela é suporte. Outro god que pode funcionar como suporte dos magos é a Nox. Mas a Nox é um suporte que não é aquele de tanto engage, é mais de pick-off, pegando um cara só. Então, esses foram os suportes que eu considero geral. Caçador nenhum é suporte. E vamos pra build. A build suporte geralmente sempre gira em torno de aura pro seu time. Pegar algum bacana aqui, god builder. O starter vai de preferência. Temos três starters viáveis pra suportes hoje em dia, que são a Benevolência, é o War Flag e é o Sentinel Gift. Cada um tem evoluções muito boas. No caso, tem a Sentinel's Boom, tem a Sentinel's Embrace, que são a evolução do Sentinel Gift. Do Benevolência, temos a Compassion e temos a Animosity. E da War Flag, nós temos a War Banner e temos a Spartan Flag. Basicamente, o Sentinel Gift é aquele suporte que vai estar sempre do lado de um aliado, não dando o último hit no Minion e ganhando um status bônus. Quando você evoluir pro Sentinel Boom, que é quando algo morre perto de você, do inimigo, você vai se curar, o Sentinel Embrace vai dar defesa pra você e pros seus aliados que estão em volta, tá? Então, isso aqui é item que pra você ficar dando assistência em Minion, assistência em Kill, e aqui é pra você deixar o seu aliado mais tanque, tá? É o start mais safe, é o start, pra mim, o mais consistente de todos, tá? Lá em sequência, tem o Benevolência, é um start que vai trazer healing pros seus aliados e quando você upa ele, tem duas opções, a opção de Compassion, que você vai tomar o dano que seu aliado tomaria, se o seu aliado for tomar 100 de dano, 15 de dia esse 100 de dano vai pra você em vez de ir pra ele. Então, é um item que vai fazer com que você tanque entre atos o dano pro seu aliado. É um item bom, só que atualmente não é a melhor opção, até porque ele só dá defesa mágica, tá? E a segunda parte é Animosidade. É um item muito bom pra guerreiros suporte, como Gilgamesh, Erlang Shen, até o Fenrir Assassino, porque é um inicial agressivo que vai converter o seu HP em dano. E a War Flag é um inicial que eu considero muito agressivo, ele é bom pra gods agressivos guerreiros, ou pro Ares, pra Fafni, que sempre tá agressivando o inimigo. E das evoluções, eu não gosto tanto da War Banner, porque ela não tá com a passiva muito boa no momento, tá? Acho que precisa de uns buffs. Eu recomendo mais a Spartan Flag que vai fazer com que você crie uma área que vai buffar os seus aliados, tá? Então, esses são os iniciais e vamos falar de build normal, né? Geralmente faz o starter, faz as portas lá e o item principal de suporte é... Ô, caceta! Aqui! é a Tebas. E a galera geralmente faz ela cedo pra você conseguir estacar logo a sua Tebas e conseguir ter aquela defesinha extra em aura pros seus aliados. Logo em sequência, geralmente, quem dá mais dano no começo do jogo são os deuses físicos, os junglers. Então, a soberania é uma ótima pedida também como próximo item. Caso você precise de defesa mágica, temos pra suporte várias opções de defesa mágica, né? A principal, que você pode pensar, é a Amuleto do Coração, Heart, Ward e Amuleto, que dá defesa mágica em aura. Porém, tem outras opções aqui também, como a Talismã de Energia pra dar cadência pro seu time. Temos outro que dá cadência também, que é o Shogun Kuzari. Temos, em situação, que o inimigo tá com o Healing, a Pestilência ou o Contágio, lembrando que essas defesas não combam uma com a outra, tá? O Anti-Healing só aplica uma vez desses itens aqui. Então, você tem várias opções pra defesa. Pra cooldown, eu não recomendo nem um pouco vocês buildarem esse item aqui, Peitoral da Coragem. No momento, ele é um item sem passiva e ele é um item muito... que não vai ter muita utilidade pra você. Tá bom, é um cooldown bom, é uma defesa boa, só que não compensa fazer Peitoral da Coragem. Não façam esse item. Se for pra fazer cooldown, recomendo fortemente, primeiramente, vocês fazerem a Relíquia Dega, que vai reduzir o cooldown das suas relíquias e também recomendo muito fazer o Prydwen. O Prydwen, ele tem 20 de cooldown, tem duas defesas e quando você ultar, as suas defesas vindas de itens vão ser convertidas num escudo que depois vai explodir causando dano, tá? Então, recomendo fortemente Prydwen e Relíquia Dega no lugar de Peitoral da Coragem. Aqui se você tá na 20 que ele dá mais 10, você tá praticamente full cooldown. Quando você fechar a pote de 500, você vai dar full cooldown. Então, a build completa seria, vamos supor, isso daqui, Então, você vai ter muita defesa, você vai ter bastante aura, você vai ter bastante sujeito de sobreviver. Claro que a build varia de acordo com cada partida, né? A partida não tem que ser o sempre com a mesma build. Gods tanques principalmente são muito situacionais, tem situação que você não vai querer Relíquia Dagger, não vai querer fazer uma aura física, uma aura mágica, vai ter partida que você vai precisar de anticrítico. Cadê o anticrítico? Cadê o anticrítico? Aqui, vai ter que ter um anticrítico. Ah, um item que eu não recomendo nem um pouco para suporte, tá? É a famosa, a famosa Malha Mística. Esse item aqui, pra mim, só funciona em suporte agressivo, como Ares, Fenrigo, Gamesh, mas não recomendo nem um pouco fazer esse item em Mir, não recomendo fazer esse item em Atena, com Bacarna, principalmente, né? Por quê? A Malha Mística é um item caro, ela é mais cara do que a soberania e você já é o suporte, você é um deus que, é o deus que menos tem dinheiro do mapa, East Level, e você vai gastar o seu dinheiro com um item muito caro que a intenção do item é dar dano. Você é suporte, a sua intenção não é dar dano, a sua intenção é você tankar. Então você não precisa da Malha Mística, tem muitas outras opções melhores. E falando em dano, tem algumas situações que você pode fazer algum item de dano, como, por exemplo, a Gema de Isolamento, que é um bom item pra você encher o saco de algum inimigo, ou então, na mesma árvore da Gema de Isolamento, o Cajado de Etéreo. Claro, tem outras opções também, só que essas foram as que eu dei aqui, tá? Então lembrando que a build sempre vai variar de acordo com a partida, não façam builds pré-montadas todo jogo. Se o time inimigo tiver uma comp com quatro mágicos e um físico, você vai focar muito mais em defesa mágica pro seu time e defesa mágica pra você. Então basicamente é isso, deixa o seu like aí, rapaziada, comenta aí o que você achou desse guia de suporte. Então, dá o like aí, comenta no vídeo e até a próxima. Falou! É nóis! É nóis! É nóis!